Agora eu vou tirar aqui a caixa, tá? Valeu, Deus! Bota aqui! Oi, oi, pessoal! Tudo bem? Hoje eu vou fazer uma review, tá? Dessa batedeira linda, quer dizer, uma nova batedeira da Kitnate. Espero que vocês gostem. Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Vou tirar ela da caixa, tá? Vou virar ela pra mim. A cor dessa batedeira, pessoal, ela foi... Nossa! Foi, assim, um presente, viu? Porque eu não achava dessa cor que no Brasil para vender. E eu queria muito essa cor. Então vocês vão... Estou abrindo, pessoal, juntamente com vocês, tá? Chegou agora. Deixa eu virar só essa aba aqui pra baixo. Pra ficar melhor. Opa! Ela é um pouquinho pesada. Ela vem dentro de duas caixas. Agora eu vou virar ela de novo. Já vai dar pra vocês saberem, tá? Qual é a cor da nossa batedeira. Vou ter que virar ela de novo ou não? Não, vou tentar abrir assim, tá? Mas na hora de tirar, acho que eu vou ter que virar a caixa de novo, tá, pessoal? Ai, pessoal, agora eu vou tirar aqui a caixa, tá? Ai, meu Deus, vou abrir. Quer dizer, na verdade, estou abrindo junto com vocês, pessoal. Muito curiosa. Mas muito curiosa mesmo, tá? Ai, bem curiosa. Ai, meu Deus. Então, pessoal, essa foi a cor escolhida, pessoal. Esse rosê. Ai, nossa, como ela é linda. Gente, ela é linda, 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 linda mesmo, viu? Meu Deus. Acho que eu vou ter que levantar aqui um pouquinho. Vou tirar primeiro essas pás que tamo aqui, tá? Acho que vai ficar melhor se ela não cai, tá? Acho que aqui eu vou conseguir tirar ela. Tirei aqui o gancho, tá? Aqui tá bom. O acessório. Aqui também tem. Outro acessório, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Pronto, pessoal. Devidamente. Desembalada. A nossa batedeira, pessoal. Meu Deus, como ela é linda. Muito linda. Vou levantar aqui, tá? Para vocês verem. Meu Deus, como ela é linda, gente. Muito linda mesmo, tá? Eu adorei essa cor. Na verdade, quando eu vi essa cor, eu... Nossa, fiquei encantada, tá? Esse aqui é o batedor fuê que veio com ela, tá? Deixa eu ver aqui. Vou tentar aqui soltar aqui, tá? Aqui é a tigela dela. Nossa, muito linda mesmo. Adorei a tigela, tá? Veio também o batedor gancho para massas. O fuê, que eu já falei para vocês. E o batedor tipo raquete, tá? E esse modelo também veio com o antirrespingo, pessoal. Porque a outra batedeira que eu comprei da Kitneige, ela não veio com esse antirrespingo, não, tá? Essa daqui já veio. Nossa, achei bem interessante mesmo, porque o da minha não veio. Eu gostei porque veio esse acessório, tá? Pessoal, eu estou... Sinceramente, eu estou bem encantada mesmo com a batedeira, tá? Ela não tinha com o bol de vidro. Ela só tinha com o bol de inox mesmo. Do lado de cá, onde eu estou, tá? Vou tentar virar aqui para vocês verem. Vou baixar. E detalhe, pessoal, na hora de baixar, você tem que segurar, tá? Porque ela não tem mola. Ou seja, se você soltar, ela vem toda de uma vez, tá? E é bem pesada mesmo. Deixa eu virar aqui para cá. Desse lado aqui, ó, para vocês verem, fica o botão... Um botão não, né? Uma alavanca, né? De levantar a parte de cima da batedeira. Você segura e você baixa, tá? Você não pode soltar ela de uma vez. Porque se você soltar, ela bate de uma vez. Ela não tem uma mola, não. Tá indo lá. Acostumada com as outras batedeiras que tem mola, né? Essa daqui não tem. Ela é de 10 velocidades. Vou virar agora aqui para vocês, tá? Aqui vem a velocidade dela, ó. Aqui é só você ir colocando e aumentando ou diminuindo a velocidade da batedeira, tá? Vou ligar ela para vocês verem como que ela funciona. Pelo menos a gente ouviu o barulho dela, tá? E nos próximos vídeos. Vou fazer alguns vídeos, sim, com essa nova aquisição que eu fiz dessa batedeira rosinha. Então, agora eu vou ligar a batedeira, tá? Para vocês verem. Vou deixar o batedor tipo fuê nela, tá? Agora vamos baixar. Aqui dentro, pessoal, aqui tem um... Eu não sei se vocês conseguem ver, ó. Aqui dentro tem um parafuso, tá? Que nesse parafuso aqui eu consigo regular, tá? A distância que fica, tá? O batedor da batedeira. É nesse parafuso aqui. Na outra que eu tenho, o parafuso, ele fica em outro local, diferente. Essa daqui fica aqui dentro. A minha eu já usei para poder ajustar, tá? Eu gostei bastante porque ela fica bem próxima do bol mesmo, se você quiser. Tá bom? Então, agora eu vou baixar e nós vamos ligar pela primeira vez juntos, tá? A nossa batedeira. Gente, olha. Esse aqui é o 1, né? Eu não... Vou virar para mim porque eu vou falando para vocês qual a velocidade que vai estar, tá? Vai ficar melhor. Vou colocar agora na velocidade 1, tá? O 2. E assim eu vou aumentando, ó. Até chegar no 10, ó. Gente, eu gostei bastante. Principalmente da velocidade mais baixa, ó. Se você quer começar a bater claro, se colocar numa velocidade baixa, eu gostei, tá? Da velocidade da nossa batedeira. Gostei bastante, tá? Então, assim, não achei tanto, assim, diferença em relação à outra, não, tá? A outra é bem maior, sim. Mas essa daqui... Vamos testar para ver, né? Como que vai ser o funcionamento dela. Então, pessoal. Por hoje foi só. Eu quis só trazer mesmo essa batedeira para mostrar para vocês. Gente, a cor... Sinceramente, eu estou apaixonada por essa cor. A cor é muito linda mesmo, tá? O acabamento da batedeira também. Achei muito, muito legal mesmo o acabamento. Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.